Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Nossa, faz tempo que eu não respondo o tag, né? Então, vamos responder essa tag, que é uma tag muito esquisita. Olha só quem foi que veio me visitar. Essa menina linda que tá precisando de um banho. Vai lá, vai. Então, o nome da tag é... 15 coisas estranhas que você não sabe sobre mim. Então, vamos começar? Primeira pergunta. Qual o apelido que apenas tua família te chama? Bom, você vai achar estranho isso? Bom, afinal de contas, o nome da tag são coisas estranhas. Mas na minha família eu não tenho apelido. Então, as pessoas sempre me chamaram de Emerson. Emerson o tempo todo. Porém, quando eu fui pra faculdade, naquele período, como todo mundo associava o meu nome ao Emerson Fittipaldi, muitas pessoas naquele tempo, os meus amigos me chamavam de Emo. Hoje, Emo não é uma coisa tão legal, né? Mas até então, naquela época, Emo era só o short name, o apelido pra Emerson Fittipaldi. Então... E aqui na Austrália, como o meu nome é um nome muito esquisito, eles não estão acostumados com esse nome, e como tudo aqui eles abreviam, palavras, qualquer tipo de palavra, e principalmente nomes, muita gente me chama aqui de M ou M-I, que eu detesto. Mas minha família nunca me chamou de apelido nenhum, tá? Pergunta número 2. Qual hábito estranho você tem? Eu sou um cara muito esquisito por natureza. Eu sou cheio de hábitos, eu faço um monte de coisa estranha. Eu tenho mania de estar conversando com as pessoas e ficar tocando a orelha, ficar encostando na orelha o tempo todo. Depois eu enfio na boca, mentira, não faço nada disso. Quer dizer, faço isso sim. Eu tenho mania de ficar encostando na orelha, mas não toco depois na boca. Tenho mania de ficar enrolando o cabelo. Nem tem tanto assim, mas tenho mania de ficar enrolando. Tenho mania de quando eu estou em qualquer lugar sentado, ficar mexendo a perna, balançando a perna, eu não paro, não consigo ficar parado. Se eu estou parado é porque alguma coisa está acontecendo. Tenho mania de falar sozinho. É, parece que eu sou louco, né? Ah, tenho outra mania que é bastante irritante aqui na Austrália. Às vezes eu me pego pensando em português e conversando com a minha passarinha, ou então com a Gemma, a cachorrinha. E aí eu tenho mania de começar a traduzir tudo para o inglês. Manias é, enfim... Manias, 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 coisas que a gente não consegue explicar. Abafa. 3. Você tem alguma fobia estranha? Eu não sei se isso pode ser considerado uma fobia, mas eu não gosto de altura. Mas depende. Se eu estou num lugar muito alto e eu me sinto protegido, eu não tenho medo. Porém, se eu estou num terraço de um prédio muito alto, eu me sinto muito mal, eu me sinto bastante desconfortável. Talvez essa seja a minha fobia, mas que... não sei se é uma fobia. Enfim, é uma coisa esquisita que eu tenho e... altura. 4. Qual música você canta em voz alta? Eu canto todo tipo de música em voz alta. Eu tenho uma voz horrorosa, uma voz péssima. Eu pareço uma taquara rachada. Já quando eu falo, imagina então cantando. Mas eu não fico cantando na frente de todo mundo, porque eu não sou tão louco assim. Porém, quando eu estou tomando banho, aguenta, viu? Porque olha, é a hora que eu me sinto um pavarote. E quando eu canto, sempre gente reclama. Vizinho reclama, quem está perto de mim reclama, mas... Não diz o ditado, quem canta os males espanta? É, tem essas manias idiotas. 5. Qual a mania dos outros mais te irrita? Eu me irrito facilmente com as pessoas. É, eu não sou um cara assim tão fácil. Mas é claro que eu também sei quais são as regras de bom comportamento. Eu não vou ficar cutucando a pessoa e falar Ô, ô, ei, ô, você, você está me irritando. Não. Mas tem coisas que me irritam, que basicamente é tudo que está relacionado com falta de educação. Exemplos, aqui na Austrália, muitas pessoas da cultura chinesa têm mania de guspir na rua. É, eu não sei porquê, mas principalmente as pessoas mais velhas chinesas, elas não engolem a saliva. Então elas acham que isso deve fazer mal e saem cuspindo para tudo quanto é lado. E se você não prestar atenção, você vai levar uma cuspida. Mas vai levar mesmo uma cuspida. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. Outra coisa também que me irrita profundamente, principalmente, do povo indiano. Eu não sei porquê, mas a grande maioria não passa desodorante. Isso é uma mania. Eles não passam desodorante, então você imagina, comendo curry, o CC que fica, né? Vamos acordar para a vida. Coisa mais que me irrita, pessoa que é extremamente feliz nos momentos inconvenientes. Por quê? Eu acho muito legal você ser positivo, você ser uma pessoa feliz. Mas uma pessoa extremamente feliz em horários que não combinam é extremamente desagradável. Por exemplo, eu trabalho com uma menina que é extremamente irritante. Ela chega para você às sete horas da manhã... Bom dia! Tudo bem? Como você está? Como é que foi a noite de ontem? Você está falando sério que isso aconteceu com você? Alguém merece? Fala a verdade. Acorda, né? Filhinha, sete horas da manhã, estou dormindo ainda. Quando dá meio dia, a hora que meu cérebro acorda. Então até lá, não me irrita com essa sua risadinha besta. Mas enfim, é outra mania. E aqui na Austrália eu acabo conhecendo algumas pessoas, principalmente latino-americanas. São as pessoas mais felizes. Eu acho que eu estou me transformando num australiano. Porque eu não estou mais com aquele bom humor que eu costumava ter o tempo todo. Eu sou um cara feliz, tá? Mas eu não sou extremamente feliz o tempo todo. Porque isso é irritante. Pergunta número seis. Quando você está nervoso, que hábito você pratica? Quando eu estou extremamente nervoso, as pessoas percebem porque a minha cara muda. Claro. E eu tenho um hábito muito chato. E eu tenho mania de ficar batendo na mesa. Ou ficar batendo no que está na minha frente. Então se você estiver na minha frente, por favor, sai de perto. Porque senão eu vou acabar batendo em você. Sete. Que lado da cama você dorme? Eu acho que isso seja uma coisa estranha. Eu durmo do lado que eu quero. Deixa eu explicar. Quando está frio, eu adoro a cama muito quente. Então eu tenho... Ai, qual que é? Eu não sei o nome em português. Electric Blank. É... Eu tenho esse negócio que esquenta... Que esquenta a cama. Não sei o nome em português. Mas é uma... É um tipo de um colchão. É uma coisa que você coloca em cima do colchão que esquenta a cama. Então, quando está muito frio, eu gosto de dormir do lado mais quente. Do lado que eu não estou, esquenta mais. Então eu acabo virando de um lado para o outro. E quem está do meu lado é que sofre muito com isso. Porém, no verão, eu adoro que a minha cama esteja extremamente gelada. Então, eu fico o tempo todo virando para o lado que está gelado. Sou uma pessoa estranha mesmo. Esquisito. Pergunta número 8. Qual foi o seu primeiro bicho de pelúcia e qual foi o nome dele? Eu não me lembro de ter tido um bicho de pelúcia quando eu era pequeno. Eu acho que ninguém nunca me deu. Porém, quando adulto, eu ganhei alguns bichinhos de pelúcia sim. E eu guardo todos com o maior carinho do mundo. E hoje eu tenho esses aqui, ó. Tudo pequenininho, tá vendo? Essa aqui é uma zebra bonitinha. Fica tudo na cabeceira da minha cama, tá? Tem essa abelhinha fofinha que é o símbolo da luta contra a diabetes aqui na Austrália. E eu acho que esse aqui foi o meu primeiro bicho de pelúcia. O Pafuncio. Que eu ganhei da minha maravilhosa Eliana Ravagnani. Uma atriz fantástica que você tem aí no Brasil, viu? Então, esse aqui eu tenho o maior dengo com esse bicho de pelúcia. Adoro. E sempre que eu olho para ele, eu lembro dela. E olha só, não é muito carismático? É muito fofo, né? É muito lindo. E o nome dele é Pafuncio. Ela deu o nome dele de Alex Ologlin. Que é o nome de um ator que ela ama. Mas eu não queria ficar com bicho de pelúcia na minha cama chamando ele de Alex Ologlin. As pessoas iam pensar que eu estava ficando maluco. Então, eu rebatizei o cachorrinho de Pafuncio. Pergunta número 9. O que você sempre pede na Starbucks? Eu não peço nada porque eu não gosto de café. Tudo bem que Starbucks não serve só café. Mas como basicamente Starbucks é conhecida por café, eu não costumo ir para lá. E tem tudo quanto é canto aqui em Sydney. Mas uma vez só que eu fui, porque eu estava numa cidade distante, só tinha Starbucks, por incrível que pareça, e eu acabei pedindo água. É. Estranho, né? Ir para o Starbucks para pedir água, mas até que não se chama coisas estranhas. Então, já sou estranho mesmo. Então, água. Da única vez que eu fui. Pergunta número 10. Uma regra de beleza que você prega e não pratica. Eu não tenho regra de beleza nenhuma. Olha só para a minha cara. Eu não sou um cara belo. Eu acho que eu sou um cara ok. Mas beleza, assim, não tenho mania não. Olha, de vez em quando eu até compro, assim, alguns shampoos diferentes, porque eu sou um cara muito ligado em cheiros. Mas de resto, não tenho paciência não. Também tem algumas coisas, assim, que eu ganhei, que é para passar no rosto, para acabar com espinha, para acabar com... com... Winkles. Essa coisa aqui é... Winkles. Eu estou ficando burro. O meu português está indo embora. É, esse troço aqui que fica no canto do olho. Mas eu não uso. Não tenho paciência para isso, não. Então, o que eu prego para você é tomar banho e... E eu faço isso. E passa perfume, pelo amor de Deus. Principalmente se você mora na Austrália, tá? Se você tem contato com algumas etnias. Mas então, são as coisas que eu prego e que eu pratico. De resto, não tem nada que eu prego e que não pratique. Porque eu não sou um cara vaidoso. Já fui, agora não sou mais. Então, não tenho paciência para essas coisas. Sou bem tranquilo. Bem simplesão mesmo, viu? Pergunta número 11. Que lado você fica no chuveiro? Eu sou um cara esquisito. A maioria das pessoas tomam banho com chuveiro aqui de frente. A água caindo aqui. Eu sou um cara que eu gosto da água caindo atrás na minha nuca. E aí, cai pelo meu corpo. Pergunta número 12. Você tem alguma habilidade estranha com o seu corpo? Não. Eu sou um cara péssimo. Não sou elástico. Não sou musculoso. Não sou nada. Não tenho habilidade nenhuma. Olha, eu lembrei uma coisa. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, meu avô tinha uma mania de fazer uma coisa assim com os dedos. Que é isso aqui, ó. Talvez se isso for considerado uma habilidade, é difícil, viu? Colocar os dedos todos assim. Acho que é a única habilidade que eu tenho. É isso. Pergunta número 13. Qual fast food você sempre come? Eu não sou um cara de fast food. Com a minha idade agora, eu tento muito comer coisas naturais, almoçar de forma correta. Mas aqui na Austrália, as pessoas não almoçam. Quer dizer, almoçam, mas eles não comem o almoço propriamente dito. Não tem aquela refeição. Claro que algumas pessoas almoçam direitinho, mas a grande maioria não come num prato bonito, com salada, arroz e feijão. Arroz e feijão aqui esquece. Isso não existe. Feijão eles colocam tipo macarrão. É uma coisa muito esquisita. Ou então eles comem feijão com molho vermelho e adocicado. Mas isso não tem nada a ver. Voltando ao assunto. Aqui não se tem o almoço como a gente tem no Brasil. Então, eu tento ao máximo comer direitinho, bonitinho. Aqui custa uma fortuna também. Porém, se eu tenho que ir para um fast food, eu acabo comendo no Subway, porque eu acho que é a opção mais saudável de todas se você for comprar com fast food. Mas McDonald's, KFC, essas coisas, eu detesto. Eu até como de vez e nunca, mas quando eu como, fico com uma dor na consciência, já como passando mal. Então, eu tento evitar ao máximo o fast food. Pergunta número 14. Qual frase de exclamação você sempre fala? Ah, eu não tenho frase de exclamação, eu tenho mais frase de interrogação. Porque o tempo todo eu falo, hã? Quê? Hã? Mas, não, eu tenho até uma frase de exclamação que eu uso bastante, principalmente quando eu fico assustado quando as pessoas me pegam de surpresas, que é... Ué, 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 ué. Eu falo bastante, ué. E de vez em quando eu me pego falando, bah! Coisa estranha, né? Até porque eu não tenho nada, nada, nada a ver com o povo do Rio Grande do Sul. Mas de vez em quando até sai uns bah. Mas basicamente, ué. E muita interrogação. Hã? Pergunta número 15. Na hora de dormir, o que você realmente veste? Se tá muito frio, eu gosto de pijama de franela. Adoro, não tem jeito, é mania, porque eu detesto passar frio. Agora, se tá muito calor, eu durmo só de cueca. Tem gente que fala, ah, mas você não dorme pelado? Não durmo, detesto. Acho estranho você ficar com as coisas tudo balançando lá embaixo, e aí você vê de um lado pro outro, e amassa, e enfim, entorta tudo. Não tenho paciência. Então, o bicho lá embaixo tem que estar sempre muito bem preso, porque senão eu não consigo dormir. Então, no verão, só de cueca. E no inverno, pijama de franela, mas também com cueca embaixo, tá? Então é isso. Essas foram as 15 respostas estranhas da tag 15 coisas estranhas que vocês não sabem sobre o bicho. Então aproveita pra responder também, me manda como vídeo resposta, que eu vou adorar conhecer o seu lado esquisito, tamo tamo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!